Olá, boa tarde. A 14ª Cúpula Social do Mercosul, que está sendo realizada em Brasília, é um espaço para estreitar o diálogo entre os governos e a sociedade civil. O evento, que é organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, foi criado para fortalecer a participação social no processo de integração dos países do Mercosul. O repórter João Pedro Neto acompanha os debates e tem as informações. Soberania alimentar e segurança nutricional. Esse é um dos temas debatidos aqui na Cúpula Social do Mercosul, em Brasília. Políticas públicas para garantir a segurança alimentar da população, o apoio à agricultura familiar, que é responsável por uma parte importante da produção e a integração regional dos países do Mercosul nessa área. São alguns dos tópicos dessa discussão. Quem está aqui com a gente e vai falar um pouco mais sobre o assunto é a coordenadora Alessandra Lunas, que coordena essa mesa de discussões. Coordenadora, quais as principais ações desenvolvidas nos países do Mercosul para garantir a segurança nutricional da população da região? Hoje tem sido muito importante o exercício que vem sendo, diríamos, contagiado, inclusive nos países do Mercosul, da criação de espaços de debate sobre a agenda da soberania e segurança alimentar nos países. A exemplo do Brasil, que nós temos o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que discute políticas públicas voltadas para a superação dessa situação no país, da situação da fome e, principalmente, da dificuldade, inclusive, enfrentada na situação da sociedade, compreender, inclusive, da importância de uma alimentação não só nutritiva, saudável, mas também com responsabilidade social. Então, diríamos que no âmbito do Mercosul, hoje, o grande exercício, através da Cúpula, através da REAF, que é a Reunião Especializada da Agricultura Familiar, nós temos espaços hoje que têm discutido o foco e o fortalecimento da agricultura familiar nos países e os desafios enfrentados, principalmente pela agricultura familiar, uma vez que ela é a provedora de mais de 70% dos alimentos que vão para as mesas das pessoas, não é só no Brasil, isso é um dado também importante em muitos países. Então, as estratégias têm sido, principalmente, na busca da superação, no exercício de, inclusive, fazer a integração regional, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos do Brasil, o PAA, tem um exercício da possibilidade de a gente estar também trabalhando as compras públicas em outros países e integrando essa compra da agricultura familiar como estratégia de soberania e segurança alimentar nos países. Coordenador, e como essas propostas vão ser levadas para os chefes de Estado aí na Cúpula do Mercosul? É, hoje é um grande desafio, inclusive, nós conseguirmos identificar quais são as questões que precisam ainda ser superadas na construção dessas políticas públicas, porque envolve muitas frentes, principalmente no sentido não só do fortalecimento da agricultura familiar, mas como você garantir políticas de assistência técnica, de comercialização, de industrialização, e mais do que isso, fazer com que esse alimento possa chegar às pessoas também de maneira acessível. Então, essa oficina aqui vai estar construindo propostas prioritárias de ações que devem ser integradas, então, ao documento final da Cúpula, que deve ser entregue aos chefes de Estado para que possam ser tomadas em conta e que a gente possa, então, ter também resultados concretos a partir da Cúpula dos Presidentes, com compromissos mais fortes em torno desse tema que nós entendemos que é um dos que nossos países ainda nos devemos muito e que podemos, com certeza, na América Latina, com compromisso dos nossos governos, superar isso a curto prazo. Coordenadora, muito obrigado pelas informações. João Pedro Neto, para a TV NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.